Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus por ter me direcionado, encaminhado aqui para Caxias e ao Exército Brasileiro por ter me oportunizado de vir comandar, formar jovens da Reserva Estratégica do Exército Brasileiro no caso da mobilização. Esse é o principal objetivo do tiro de guerra, e ter uma cooperação com a comunidade caxiense. Eu espero, nesse período de dois anos, desenvolver o trabalho que o Exército Brasileiro aqui desenvolveu nesse período de três anos, e a colaboração da comunidade caxiense desenvolvendo os valores castrense do Exército Brasileiro, de disciplina, lealdade, camaradagem, esses atributos que são tão importantes na formação dos jovens. O nosso lema do tiro de guerra é uma escola de civismo e cidadania. Então, apesar do grupo de jovens que nós formamos sendo pequenos, mas, com certeza, esses valores que estão desenvolvidos aqui, nesse período de dez meses, na formação desses jovens, é importante para ele e para a sociedade caxiense. Eu digo que, no período de dois anos, o Chiriguet está aberto para a sociedade, dentro da minha responsabilidade, claro, sempre com a autorização do Comando da 8ª Região Militar, a qual nós vamos subordinar diretamente. Nós não fazemos nada sem a autorização dele. E gostaria desde já aqui, só lhe dar todo o apoio ao, em trás da cidade, eu sou o prefeito da cidade, dizer que o tiro de guerra depende fundamentalmente do apoio da Prefeitura. O Exército Brasileiro dá os meios de material permanente e de pessoal. No entanto, para a gente desenvolver um bom trabalho, faz necessário o apoio da Prefeitura, sem o qual nós não podemos desenvolver um bom trabalho, dar o apoio ao jovem, até porque eles dependem, único e exclusivamente, desse apoio que a Prefeitura presta ao Chiriguetes. E agradecer desde já a toda a comunidade caxiense pela receptividade. Para mim, para a minha família, nós estamos, eu sou do Nordeste, como vocês viram no Coimbrae, eu estou há 22 anos fora da região Nordeste, então vim para cá com alegria, feliz, preparado, espero que Deus me ilumine para tomar todas as decisões corretas, nessa difícil missão de comandar, de conduzir os jovens aqui de Caxias. Desde já, muito obrigado e que Deus me ilumine nessa árdua missão. Seu voto! Seu voto!